e olha que bonita galera cidade de longon da suíça toda uma igreja aqui que é de mil setecentos e quarenta e cinco aí é que coisa mais bonita não dá para ver bem aí por causa que no vídeo não dá para ver muito bem mas é um lugar muito bonito em construções antigas é um espetáculo está tocando um órgão lá dentro e que tem uma passagem isso é tudo secular asparilho a comuna de mudon aqui tem as informações quem quiser traduzir aí depois dá para traduzir o cara tem uma garrafa de chandon ali em cima e alguém tomou e deixou ali e vai ter lugar que bonito que a pracinha e nós vitrais é bonito hein olha olha as espias ali ó o lugar é muito bonito hein é antigo tem mais uma alguma coisa referente à itália é muito antigos vitrais as janelas uma construção é antiga pra caramba olha aqui ó a cidadezinha bem tranquila calma bonito hein vou mostrar para vocês aqui tem um hotel aqui ó deixa eu ver se consigo pegar ela de frente olha a parte lá do o relógio tá certa hora lá os canteirinhos aqui tá com a vela inteira ó o horário tá certinho imagina tá na suíça o relógio não funcionar né muito bonito hein beleza o que vocês acharam da cidadezinha aqui olha só perto de casa aqui construções muito antigas hein muito mesmo tem mais uma os hotéis lingerie lindo mesmo hein beleza beleza galerinha olha aí ó sabadão dia 25 de abril de 2016 estamos aqui na cidade de Mundon olha só a igreja secular aí hein tudo feito com pedras tudo da época medieval essas construções aí ó muito bonito vou dar uma voltinha aqui por dentro da cidade pra dar uma mostradinha pra vocês ver se eu consigo depois sair daqui olha que deu vou dar uma passada pra cá deixa eu ver aqui olha que lugar burcana hein cidadezinha interior aqui considerado hein muito legal vou virar aqui porque lá na frente vai ficar meio ruim ver se esse arroz tem saída ou não não acho que não esse aqui é particular vou fazer a volta aqui essa cidadezinha essa cidadezinha do interior gente é tudo coisa muito muito antiga viu coisas que o pessoal mora aqui há muitos anos passando família pra família e é muito as mulheres atrapalhando tudo no carro ali e eita o lugar maravilhoso cidadezinha do interior chique e bacanizada hein vou dar uma volta aqui vou ver se consigo só passar por trás da igreja aqui pra mostrar pra vocês aqui aqui é contravando deixa eu ver não olha só ali é uma funerária pelo jeito alguma por causa de alguma coisa de entendi o fúnebre olha que legal aqui tudo isso aí são seculares viu essas essas casas construções aí ó que vocês podem imaginar tudo 100, 200, 300, 400 anos aí imagina quanta história não tem isso assim desse povo que viveu aqui que habita descendentes até hoje né do pessoal que viveu aqui muitos anos 200, 300 anos vou conhecer todos esses lugares hein vou virar um verdadeiro suíço olha só as voazinhas tudo é bem mais bonito viu aí por cima aí mas eu vou só passar aqui em volta da igreja pra vocês verem um pouquinho quão bonito é esse lugar agora passamos por cima da ponte os riozinhos tudo limpinho olha só como que é a arquitetura o antigo com o toque moderno por dentro os tantos restaurantes, hotéis um lugar bem aconchegante achei muito bonito esse lugar vou sair daqui agora vou sair daqui agora vou ver se eu consigo pegar a autoestrada aqui agora vou ter que voltar muito legal aqui muito legal aqui olha isso se é considerado uma cidade do interior aqui é muito confortável despeito de maçã aí ó se ele gira despeito de maçã aí ó se ele gira vamos embora vamos embora pegar a pista agora sentido vou Lousane gostei demais um lugarzinho muito bonito estou conhecendo a suíça comigo aí eles achavam que era só deve né eu também rapaz falava suíça eu só lembrava daqueles alpes né das neves essas coisas aí mas hoje a gente vê que é um lugar normal né tem tudo aí tem agricultura tem gado tem tem gente tem tudo muito legal olha lá ó estou pegando uma auto pista aqui não é autoestrada é uma pista de 80 então cheio de radares por aqui olha que legal essas casinhas antigas aí ó agora eu vou vim pra cá pra ver o museu do já falei no vídeo aí o museu do do charlotte homers e tem também agora o museu do charles chaplin lá em Montreux que dá um tempinho fazer uma uma visita conhecer o lugar isso é tudo fazendo essas casas lá no fundo que vocês veem o senhor está começando a preparar as terras tem bastante coisa plantada estão mexendo também um pouco aí pra plantar esses amarelo ali são as florzinhas ali ó faz o óleo de canola veneno todo mundo planta isso aí todo mundo planta isso aí nem as pragas não comem então veneno que é mas é bonito de ver elas assim no campo fica tudo amarelinho aqui na Suíça eles usam mais isso pra combustível pra fazer óleo combustível industrial essas coisas aradas ele feito tipo um diesel mesmo sabe a Suíça ela é muito rigorosa com os produtos que são fabricados aqui a maioria tem que ter muita qualidade é o povo exige muito é muito comprar até o ovo da galinha é você tem opção de escolha porque o ovo de galinha que é criada solta tem o ovo da galinha que ela não fica no assim naquela confinada naquelas gaiolas pra botar ela fica dentro de um galinheiro e bota lá que seria o semi né e aquele que a galinha vive solta no pasto o galinha caipira mesmo ele é o mais top né então é um pouco mais caro mas ele é o classinho e esses e assim vai uma série de produtos produtos bio que não é não coloca veneno óleo isso óleo aquilo maçã daquilo maçã da verdura isso a Suíça ela é muito rigorosa o povo é muito exigente na qualidade de alimentos qualidade de carne qualidade de de tudo então eles tem muita especificações dos produtos daquilo você compra o que tem o que não tem eles não mentem no que é se o produto é aquilo é aquilo não tem nada diferente daquilo então o pessoal é muito rigoroso desse controle há uma fiscalização muito grande acima disso e os produtos que geralmente são suíços são produtos de qualidade não querendo puxar a sardinha para a Suíça não mas é por experiência própria a gente dá para ver uma grande diferença com produtos de outros países que que às vezes é não tem mesmo rigor na produção tem produtos bons aqui da França da Itália é e do Egito depende do que você procurar se quer alguma azeitona azeitona é bom de tal país da Grécia de tal lugar se quer um tomate tomate é bom do Marrocos tomate é bom da Suíça que é um tomate super qualificado da Itália então cada um tem uma especificação mas tem produtos de outros países muito bom também olha as fazendas aí os casarão antigos casarão de 100, 200, 300 anos aí passando de geração para geração família para família talvez mora duas, três famílias assim né da mesma família né pais, avós netos, filhos dessas fazendas dessas casas é muito comum isso esses casarões antigos aí o sol ainda tá andando mais de 80 aqui mas é muito arriscado cheio de radar aí começando a ficar verde a Suíça já né ainda tem muita neve nas montanhas das partes mais altas né que tem os lugares que fica permanentemente com neve mas a parte de estrada aqui já tá parte baixa né que nem disse ficando já com flores tô ficando verdinho as árvores que eram secas já estão tudo voltando a vida né tá muito legal tem plantação de trigo pra cá tem plantação de de tudo se você pensar tem algo é mais é plantas é hortifrutis grangeiros da consumido mesmo no país né que tem país que consome consome bastante um tipo de produto aqui consome muita batata né então tem muita plantação de batata plantação de de trigo e a diversidade de coisas a gente vai andando cada vez que vai andando vai descobrindo cada vez mais como que é os lugares os tipos de coisa vai tendo um conhecimento a mais da dos lugares isso é é muito interessante ó um ônibus aí de dois andares da prestação de da cidade que a gente estava lá você quase não vê gente andando que nem o pessoal falando não vê gente na rua e cada um tem ocupação aqui que ele já desde criança já tem ocupação vai pro curso vai pra escola ninguém fica andando assim vagando na rua a torta de nato a maioria tem carro anda de ônibus anda de trem de metrô todo mundo tem suas ocupações só fica muito em casa caseiro também nesses dias de frio no verão o pessoal sai vai pros lagos vai pros lugares específicos perguntaram pra mim se tem praia que não tem praia mas tem muitos lagos tem mil e trezentos lagos na Suíça são praticamente aquele lago lá perto de casa é praticamente um mar grande tem prainha tem tudo com os armazéns antigos aí ó bacana hein muito legal tem um restaurante aqui gente não é armazém não eles costumam aqui fazerem restaurante nas fazendas assim no meio das casas as vezes liberam fazem a própria casa transforma de restaurante os colonos eu já fui num lugar assim que a família inteira se integra e eles vendem produtos deles ali fazem a sopa deles as carnes as coisas deles ali e abrem a casa ao público pra pessoal almoçar é muito aconchegante muito legal já fui num lá no terrol bule o lugar que eu fui aí não lembro o nome agora mas foi lá em raspadinho assim pro lá no cantão de Friburgo no restaurante lá tem vídeo aí que eu fiz lá uma sopa lá muito legal lá e é tipo restaurante fazenda mesmo assim muito legal daqui a dia começa a aparecer os pés carregados de fruta de maçã e outras frutas daqui principalmente a maçã né que se destaca muito por ser um um símbolo da suíça e daqui a dia começa a passar nessas fazendas aí onde tá cheio de pé de maçã vai ficar legal vocês podem ver que os pinheiros as árvores esses espécies daqui já estão praticamente criando vida já novamente né morreram por causa da neve e agora elas estão retornando esse é horário de saída o pessoal tá saindo a maioria dos serviços e tal então tá um movimentozinho mais ou menos aí do carro é utilizado muito a lareira fogão nessas casas de fazenda só usa muita lenha essas coisas da arada aí é muito utilizado na costumes antigos né por causa do frio do inverno tem casas que não tem aqueles aquecedores aí o pessoal usando na areia essas coisas aí mas a maioria tem viu é dificilmente você encontrar alguma casa que que não vai ter o aquecedor a gás a linha olha os caminhões mas vamos parar agora nossa nunca vi aquele caminho marca estranha parece com um sinotruc combustível deu uma subida franco caiu um pouco dólar também caiu aí deu uma subidinha no combustível pois é valor muito significante vocês vão ver aí a hora que eu virar vocês vão ver lá em cima lá ó ainda tem as montanhas congeladas lá ó pegar pra cá aqui o limão olha aquela casarada bonita tem chique tem aqui tem aqui essa essa por dentro essa vilazinha aqui aqui também é campanha aqui são os caipiras aqui no desbovo não é o povo da cidade queria ser caipira aqui é um lugar mais sossegado aqui é um lugar mais sossegado parte mais de montanha mais de campo bonito umas caçonas antigas bem bem grande aqui isso aqui fica carregadinho de neve aqui quando tá na época de neve fica show de bola olha que paisagem linda aqui ó essa estradinha aí quando começar a fazer as produções de hortaliças você pode vir nessas fazendas aí você pode comprar as hortaliças direto do agricultor muito legal aqui ó já passei aqui uma vez que tá com neve se eu não estiver enganado muito bonito aqui o farol é obrigatório tá sempre aceso tem uns carros que ele já tem conjugadas ligou a chave ele já liga o farol mas outros não tem então daí o cara tem que tá sempre atento né esse meu aqui não liga sozinho não tem que ligar às vezes acontece esquecer mas tem que lembrar aqui ó coloquei até um papelzinho no painel ali que é para lembrar do farol beleza galerinha vamos fechar o vídeo aí aqui é só uma partinha de floresta para mostrar para vocês e deixar registrado o vídeo aí né deixar o vídeo registrado aí para guardar aí em nuvem agradecer aos novos inscritos estamos já quase em 100 mil inscritos aí acho que mais uns dias estamos em 100 mil mas a consideração é como se tivesse 5 mil 10 mil mil ia dar o mesmo mesmo valor canal ele tá passando por umas formulações aí agora eu tô me adaptando aqui na suíça para futuramente ver o que a gente vai fazer e por enquanto estamos só se adaptando aí valeu galera um abraço aí obrigado aos novos inscritos obrigado ao pessoal que curte que comenta e participa e aí